Voltamos a apresentar João Batista na TV. Lembra, gente, na exposição, 78 Aninhos? Ela olha para aquele hidrômetro, Sérgio Cabral, aquilo rodando parece uma bomba. O coraçãozinho dela, pressão alto o dia inteiro. Com essa notícia que você que está em casa nos assistindo, com essa notícia, que agora você vai pagar apenas a tarifa, que é comum, 20 reais, vai ter uma água tratada, e só depois que todo mundo tiver o hidrômetro, só depois que tudo tiver acertado, direitinho, está aqui, Sérgio Cabral. Esse preocupado, tenho certeza, é com a melhor idade. É com a melhor idade, aquele pessoal acima de 70, minha mãezinha, minha vozinha. Tenho certeza disso. Posso te dar um abraço, Sérgio Cabral? Você é amigo de verdade. Mas eu queria dar essa notícia assim, mais uma, como você falou, as estradas eram abandonadas, hoje nós estamos com uma série de estradas em Valença sendo feitas. Para as estradas vicinais da agricultura, entramos com a patrulha mecanizada, a estrada da produção do interior. Vamos agora para a conservadora para inaugurar uma estrada do contorno, que era um sonho da cidade. Daqui a pouco volto, em alguns meses, para inaugurar a estrada Valença Conservatória. Toco a estrada até Santa Isabel. Enfim, muitas estradas. Na segurança, a delegacia é legal, dando dignidade, conforto. Ninguém vem a uma delegacia porque quer, porque deseja. E sim por uma necessidade. Então, você tem que estar com tudo bem estruturado para receber com dignidade a pessoa. E esse caso da água, era uma injustiça enorme você ter a CEDAI cobrando uma tarifa sem os serviços necessários, sem os investimentos necessários. Vou cortar o senhor rapidinho. Eu falei isso na televisão. O Sérgio Cabral vai vir e vai acertar essa situação. Estou saindo da frente. Não estou, você que está em casa assistindo, está saindo da frente. Não é porque eu não aceito isso. É o mesmo caso do saneamento em alguns lugares. Você não pode cobrar na cidade do Rio de Janeiro mesmo. Você não pode, porque você acaba cometendo uma enorme injustiça. Então, a água só será cobrada aqui da maneira proporcional ao uso quando, de fato, nós tivermos aqui dignamente uma oferta de água. Com toda a estrutura, com todos os investimentos. Então, essa decisão está tomada. R$ 21,00, 20 ou R$ 21,00. Aquela tarifa básica para todos os moradores fazendo justiça. Não é demagogia, é justiça. A gente tem pavor de demagogia. Essa é uma decisão justa. E o que é justo tem que ser feito. Agora manda um abraço para todos da melhor idade em Valença. Olha só, olha que importante. Um abraço para a melhor idade, porque respeitar o idoso é respeitar a si mesmo. Eita, Sérgio Cabral, Sérgio Cabral, Sérgio Cabral. Obrigado, gente. Está aí. Você viu que entrevista legal, né? Então, a gente vai tacar no YouTube. Vamos tacar na internet. Vamos tacar no nosso TV a cabo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais novidades. Estamos apresentando o programa João Batista na TV.